Nós queremos ser tudo, nós queremos ser mais O homem da cidade é cada vez mais Vai ter que ir em toda a cidade Nós queremos estar no seu lado Vai ter que ir em toda a cidade Vai ter que ir em toda a cidade Vai ter que ir em toda a cidade O país é uma chance, o mundo É uma chance, o mundo é uma mania Eu vou me tornei na minha olhinha Seu papo é para a salinha Nós vamos chamar a salinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou me tornei na minha olhinha 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 Agora se você vai se confundar, então é melhor se mudar Não adianta nem se culpar, mas se é difícil, mas a gente vai mudar E a gente tá querendo matar, isso não vai me encantar Não adianta nem se culpar, mas a gente vai mudar Não pode ser que você ache o meu corno É uma linha que é saudável, se aparece o meu garfo no salário A gente pode te culpar, nem o vento não vai ficar Eu sou da sua barra, você pode ficar rápido As pessoas tanto caia, você não está mal Eu não me abençoa, eu sou da minha Não pode me amarra, chaga teu cara, vou na praia agora Mas não me bate sobra, não vou no palmo Sobra 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 Sua palha, sua palha, sua palha. Santa Pena Irmã da Cora Oi, imata, sopra! Sua praia! Ale, e o bem? Ai, imata, e o bem? Ai, 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 ai A gente vai entender pedidos aí, pedindo assim.